O animal já está morto há algum tempo, uma decomposição já bem avançada, o que torna um pouco difícil a gente dizer qual a causa da morte do animal. Todo ano a gente tem a presença de baleias encalhadas aqui na nossa costa, porque a gente está numa região que é uma zona de passagem de migração desses animais. Então é comum que a gente tenha um encalhe deles. Esse ano a gente teve um número um pouco mais expressivo de encalhes, mas é normal que todo ano a gente tenha que atender esse tipo de evento.